Bom dia a todos. Jéssico Partido, que é a primeira execução internacional do Brasil, dentro do município de Guapemirim. Jéssico Partido, que é a primeira execução internacional do Brasil, e o sol da liberdade e raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o pior é sair com a lei, conseguimos conquistar com braços fortes. Feito o seu, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Com a pátria amada e honra grata, salve, salve, Brasil, o sol, intenso, raio, trípido, de amor e esperança prevalece. Sem teu famoso céu, visório líquido, a imagem do cruzeiro respondece. Gigante, meu, a própria natureza, as velhas fortes, mágico, colosso. Se o teu futuro esteja, essa beleza, a terra volada, entre outras vilas, como é assim, a pátria amada, nos filhos desse sol, as mães de ti, pátria amada, Brasil. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto